Assim como muitos, na pandemia eu fui em busca de atividades para me distrair. Eu comecei a apresentar alguns sinais de ansiedade devido a toda essa incerteza e esse medo que a pandemia nos trouxe. E eu fui em busca de uma alimentação saudável. Encontrei alguns materiais, algumas receitas que deram certo, receitas que não deram. Perdi vários ingredientes, até chegar em algum dos vídeos da Pati Goss. Fiz algumas receitas, deram certo, e aí comecei a seguir ela nas redes sociais. Me apaixonei logo no início pela responsabilidade, toda a dedicação dela, do Dandan, de toda a equipe. Mesmo sendo um curso gratuito. Então, tudo isso me despertou interesse e me inscrevi no curso da culinária low carb, né? Desvendada. Desde então, tenho feito as receitas que cada vez mais que eu estudo sobre o assunto, me apaixono, gosto muito. E aqui em casa, a transformação foi na alimentação, claro, mas principalmente no meu psicológico. Foi o que me fortaleceu, o que me ajudou a vencer, a superar tudo isso que a gente está passando. Foi o que me extraiu, o que me motivou a estudar. Então, só tenho a agradecer a Pati Goss e a sua equipe pela responsabilidade, pela qualidade do conteúdo, que me ajudou muito e ainda está me ajudando bastante nesse processo. Durante a pandemia, eu dei uma engordada, um pouquinho, e aí também resolvi me alimentar melhor. Eu trouxe essa culinária mais saudável para dentro de casa, para a família. Comecei a pesquisar na internet e achei o curso da Pati Goss. Eu não pensei duas vezes, não me arrependo de ter comprado o curso da Pati. Hoje eu faço parte das Mati e eu acho legal que ela se preocupa com tudo que você está fazendo, que você faz e que a revista não dá certo, você está aprendendo ainda. E ela segura na tua mão ali e te faz levar a muitas coisas boas da culinária. Porque não é só uma receita, ela ensina até uma alquimia de como faz o produto, como acontece aquela evolução toda. Eu hoje abri uma empresa, esse mês de outubro vai fazer um ano, que eu abri a empresa Angel Fit. Eu trabalho com a culinária funcional e a low carb, especificamente mais com produtos low carb. Meu coração é só gratidão, gratidão pela dedicação, pelo amor que a Pati nos transmite e todos esses ensinamentos que ela se dedica. Obrigada Pati, de coração, sou muito grata e hoje eu posso dizer que eu me mimento muito melhor. Um beijo e até logo. Olá família desvendada, eu sou Sônia Marques, tenho 39 anos, sou da turminha de 13 a 18 de abril de 2021. Hoje eu estou aqui abrindo meu coração para contar para vocês como eu conheci a Pati Góes. Eu sou aluna dos dois cursos da Pati, sou aluna do Desvendada e do Low Carb da Mão, onde eu tenho o prazer de mostrar para vocês os meus dois certificados, que eu guardo aqui no meu coração. Hoje eu tenho o meu primeiro certificado, que é o de desvendada. E tenho o clube de receitas no carro e na mão. E por que eu guardo esse certificado com muito carinho e com muita gratidão? Porque quando a gente está com sobrepeso, quando a gente está obeso, quando a gente está com dores, a gente não pensa outra coisa, a não ser minimizar nessas dores. E o que você faz? Você só pensa em sair dessa vida. Pois é, eu estava no fundo do poço. Eu não tinha nenhuma esperança de que minimizasse as minhas dores, pois essas dores já me acompanhavam há mais de 30 anos. E não foi nenhum profissional da área da saúde que consegui minimizar. Foi através da comida, através das refeições da Low Carb, que me fez minimizar as minhas dores. Por isso, eu sou grata a você, Pati Góes. Você não só me resgatou, mas você resgatou também toda a minha família. E você acordar com uma frase do seu filho, escrito. Obrigada, Pati Góes. Bom dia, eu sou a Luciane, sou de Mojiguassu, interior de São Paulo. E faz dois anos que eu estou na Low Carb. Já eliminei 18 quilos. Mas eu fazia em casa, comigo mesma. Na sozinha, procurando receitas, na internet. E o meu grande amor, o grande amor da minha vida, eu falei assim, vai procurar ajuda. Vai procurar ajuda, você é tão bonita. Vai lá procurar, cuida da sua saúde. Aí eu fui, fui fazer massagem corporal, fui fazer uma ginástica, né? E ele me levava, e o meu grande amor me buscava. E nesse meio tempo, também chegou a me ver já mais magra. Não é cuidando da minha saúde, eu vi que ele teve um infarto, finalmente faleceu. Aí no momento eu pensei, certo, vou fazer mais magra. Chega, quero mais. Mas eu pensei assim, não era isso que ele queria. Eu queria que ele me cuidasse, cuidasse da minha vida e da minha saúde. Aí na internet eu achei o curso da Pati Góes, gratuito. Eu disse, hum, gratuito, né? Vamos lá tentar, porque eu já tinha feito tantas receitas, porque eu jogava tantas coisas fora. Aí eu fui e me inscrevi. A primeira vez eu não fiz a inscrição no curso, porque eu não estava, né, podendo financeiramente. Mas continuei seguindo a Pati no Facebook, no YouTube. Aí em julho, no Desvendada, eu me inscrevi. Eu fiz o curso gratuito e me inscrevi. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Receitas maravilhosas, receitas que dão certo. Já estou até comercializando na escola que eu trabalho, sou professora, levam uns pedaços das coisas que eu faço, dos bolos, minhas tortas, caipira. Eu levo para lá para vender. Pati, muito obrigada. Dandã, muito obrigada. Vocês são um incentivo na vida da gente. Adoro ver você com a sua mãe e tento trazer minha mãe. Sempre que a sua mãe aparece nas filmagens, eu trago a minha mãe. Olha, mãe, ela tem problema de saúde, está na low carb. A senhora também, vem para cá, vem participar comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, minha mãe. Atenção, aspirantes, amatildas e matildos, exploradoras e exploradores da ilha low carb, rumo à culinária low carb, que funciona de verdade. Aquela que quem prova diz nem parece que é low carb, que te ensina a parar de jogar ingredientes caros no lixo e seguir a alimentação low carb para a vida. Meu nome é Patrícia Góes, professora especialista em culinária low carb há mais de 5 anos. Eu serei a sua guia nessa expedição. Mais de 200 mil pessoas já passaram por essa viagem gratuita, dando os primeiros e gloriosos passos rumo à culinária low carb que se torna parte da vida da família toda. Para que você também chegue pulando de alegria no destino final e aproveite ao máximo nosso curso gratuito, a expedição na culinária low carb, peço sua atenção, pois o nosso explorador Dandan Jones vai me ajudar a dar aqui as instruções para a nossa semana de expedição. Se você quer fazer receitas low carb gostosas de verdade e parar de jogar ingredientes caros no lixo, preste bem atenção. O nosso curso gratuito será transmitido ao vivo do dia 24 ao dia 30 de janeiro. Do dia 24 ao dia 29 de janeiro, as aulas acontecerão às 8 da noite. E no dia 30 de janeiro, a aula será de 2 a 5 da tarde, também no horário de Brasília. Livro de tarefas. Toda a programação, as listas de ingredientes das aulas práticas e as tarefas para cada dia estão em um PDF, preparado com muito carinho para você. O livro de tarefas da expedição. Caso ainda não tenha baixado o seu, é só entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp. O link para entrar em um dos grupos está na descrição da aula de hoje, abaixo desse vídeo. Links. Todos os links das aulas da expedição estão sendo enviados nos nossos grupos de WhatsApp do evento e também por e-mail para os inscritos. Se você ainda não se inscreveu, tem link também aqui embaixo para fazer a inscrição gratuita. Não se afaste da trilha, porque as aulas ficam disponíveis somente até domingo, dia 30 de janeiro. Depois dessa data, acabou-se o que era doce. O curso é gratuito, mas o ticket para participar dele é o seu tempo, comprometimento e dedicação. Comunidade. Participe também da nossa comunidade exclusiva para alunos da expedição lá no Facebook. Lá você pode confraternizar com seus colegas ao redor da fogueira virtual, postar os seus resultados do curso gratuito e interagir com quem está no mesmo barco que você, ou melhor, no mesmo acampamento. O link para participar da comunidade também foi enviado por e-mail para os inscritos e deixado nos grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é o nosso canal principal de comunicação direta. Ele foi criado porque nem todo mundo recebe os nossos e-mails. E como nós queremos que as informações cheguem para todo mundo, mandamos tudo no grupo também. Mapa da expedição. No livro de tarefas, nós temos o mapa da expedição, um guia essencial que resume toda a nossa jornada de descobrimentos. Cada aula, uma trilha do mapa deve ser marcada. Coloque o seu mapa na porta da geladeira e se fortaleça para trilhar todo o caminho. Para melhorar som e imagem, escolha a transmissão em HD. É só ir na engrenagem em configurações do YouTube e escolher a qualidade da transmissão. Por último, tenha caderno e caneta na mão porque logo, logo vamos começar. Estamos muito felizes por você ter escolhido explorar a Ilha da Low Carb com a gente. Toda a equipe Patigóia está muito empenhada para que você possa transformar a sua alimentação e ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Nos vemos na aula! Boa noite! Boa noite! Boa noite, comunidade das Matildas, Matildos e Aspirantes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta aula da Expedição na Culinária Low Carb. Gente, a semana está voando. Já estamos na quinta aula. Para quem está chegando hoje, meu nome é Patrícia Góes, eu sou professora, mentora de Culinária Low Carb há mais de cinco anos. Esse evento aqui, a nossa Expedição na Culinária Low Carb, é um evento para que você possa começar a desvendar os segredos da Culinária Low Carb que funciona de verdade. Aquela que quem prova diz nem parece que é a Low Carb, aquela que surpreende, que choca. E aqui eu estou para poder te conduzir nessa jornada, nessa expedição rumo ao mais importante, o objetivo final de todo mundo que está aqui. Tenha uma vida feliz e saudável ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos e boa noite. Hoje eu vi aí que temos participação nos comentários da MAMIS. Boa noite, MAMIS. E o PAPES também está online. Boa noite, carequinha. Sejam bem-vindos. Essa aula aqui é muito importante, né? Porque, vou falar, minha mãe, ela assim, ó, desde que eu voltei para o Brasil, ela fala, minha filha, e o pãozinho da semana? Ela está saindo? Toda semana tem pãozinho garantido para MAMIS. Quer dizer, quase todas, né, MAMIS? Nem todas, não. Algumas eu faço mais quantidade para durar, mas porque tem semana apertada. Bom, não sei se vocês já escutaram em algum momento eu contando sobre a história da minha mãe, né? A minha mãe, ela descobriu diabetes tipo 2 de forma, assim, bem súbita. Ela teve feridas, ela caiu, machucou a perna e as feridas não fechavam. Naquela época, eu era profissional de saúde, né? Eu era fisioterapeuta. Trabalhava com pacientes diabéticos. Mas eu jamais imaginei que a minha mãe ia ficar diabética. Porque a gente cuidava muito da alimentação. Cuidava, né, comendo a rosa integral, pão integral, todos aqueles ranços que a gente sabe hoje que não contribuem em nada para prevenir, né, o diabetes. Minha mãe se viu diabética, né, há alguns anos. Isso foi em 2012. Eu lembro que eu trabalhava aqui no hospital da cidade. E aquilo foi, caiu, né, com uma telha na minha cabeça. Eu falei, mas como que a minha mãe está diabética se a gente se cuida tanto, né? E hoje eu entendo o porquê. Mas depois que eu descobri a low carb, né, a primeira pessoa que eu pensei, assim, poxa, olha, minha mãe, ela vai poder ser feliz e saudável ao mesmo tempo, comendo coisinhas gostosas, né, que fazem realmente bem para a saúde dela. E eu, como pelo diabético, porque eu tenho vários familiares que são diabéticos, também me beneficio, né, a longo prazo, né, para não desenvolver essa doença, esse diabetes tipo 2, que a gente sabe que tem sim um componente hereditário, mas que é o estilo de vida que manifesta todas as consequências, todos os sintomas e consequências dessa doença, certo? Então, a mamis, agora que eu voltei para o Brasil, a gente mora na mesma cidade, agora sim, né, mamis? Opa, o pãozinho está pronto? Nada de pão, ele é tudo pão gostoso. Eu sei que você me ouvindo falar aqui, você deve pensar assim, ah, será que esse pão é bonito, é bom mesmo? Eu sei que você chega aqui, né, muitos de vocês chegam aqui na inspeção muito desiludidos e desiludidas, né, vindo de outros, outras vivências na culinária long-carb que não são nada gostosas, né, eu sei que você chega aqui desconfiado, será que essa parte 2 vai ser um negócio diferente mesmo? Ou será que é mais um pão omeletudo? Muitos de vocês chegam também de cursos pagos que acontecem a mesma coisa, receita que não funciona, receita ruim, receita que não é com ingrediente low-carb, muitos de vocês me relatam isso, né, nesses quase 6 anos aqui de carreira, eu escuto isso quase que diariamente. Então, assim, eu quero dizer pra você que eu tô aqui pra fazer diferente na sua vida, né, pra te ajudar realmente a dar os primeiros passos nessa culinária que já ajudou tanto, né, a minha família, a mim mesma, meu marido, minha mãe, meus sogros, várias outras pessoas, meu irmão, meu pai, outros familiares que se beneficiaram desse conhecimento aqui que eu ensino hoje. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês numa aula, a aula mais importante dessa edição, porque, olha, se tem uma aula que é chocante, é essa aqui. Mas hoje é a aula 5, então nós já tivemos 4 aulas, certo? Se você tá chegando aqui hoje, não se esqueça de pegar um tempinho no final de semana e assistir essas 4 aulas, tá? A primeira aula nós falamos sobre low-carb de habilidade, os ingredientes que entram na low-carb, por quê? Na segunda aula, deixa eu ver, eu confundi, ah, eu falei, falamos os pilares da culinária low-carb, que nós começamos a falar sobre tipos de farinhas, funções das farinhas, na aula 3, falamos sobre substituições, na aula de ontem, falamos sobre confeitaria low-carb, falamos muito aqui sobre adoçantes. Hoje vamos falar sobre pães low-carb. Lembrando que todas as aulas que já aconteceram estão disponíveis, mas ficam disponíveis somente até domingo, dia 30 de janeiro, tá? Então não deixa acumular, amanhã já é sábado. Pega esse sabadão, faz a maratona aí pra você não perder. Como eu falei lá nas redes sociais, provavelmente, nesse formato aqui, vai ser a última vez da nossa expedição, tá? Então, aproveita, né? Quando tiver um novo evento, vai ser diferente. aproveita tudo que tem nesse aqui. Todos os materiais, ontem eu tava tão, tão feliz aqui na aula que eu esqueci até de falar pra vocês que tinha um material no PDF da aula 3, mas as meninas já enviavam pra vocês o link lá nos grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp são os lugares, é o lugar perfeito e preferencial pra nossa comunicação. Então, se você ainda não tá no grupo de WhatsApp, eu deixei o link aqui na descrição da nossa aula pra você entrar, tá? Lá que estão os links das aulas, os links dos materiais, tudo acontece lá no grupo de WhatsApp. Eu tenho mandado e-mails também, mas eu vejo que muito e-mail vai pro spam, muita gente não abre e-mails, né? Então, a gente tem grupo de WhatsApp pra garantir que você vai aprender de verdade. Não posso também iniciar essa aula sem antes agradecer. Agradecer pela participação de vocês aqui nas aulas, né? No chat aqui da aula, eu nem sempre consigo ver, na verdade, eu quase sempre nem consigo ver o bate-papo aqui de vocês, mas eu vejo vocês participando. A participação de vocês em todos os posts que eu faço lá na comunidade, no Facebook, também nos posts do Instagram, né? Muito lindo ver também vocês. Essa semana tá assim bombando de direct o meu Instagram, porque muita gente mandando mensagens de agradecimento, por esse evento, por tudo que tá aprendendo, por estar aí com os olhinhos abertos agora pra uma culinária ou um cargo que é de verdade e que funciona. E eu agradeço muito, né? Porque como eu já falei aqui, falo todos os dias, a energia de vocês, esse carinho, né? Que dá mais energia pra eu estar aqui dia a dia, durante sete dias, fora os doze dias de aquecimento, entregando sempre o meu melhor. hoje eu tô aqui só na aguinha com própolis pra vós aguentar até domingo, hein? Solange tá perguntando o seguinte aqui, ó. Quem adquiriu o curso Desvendada, tem as aulas de expedição gravadas? Todas, Solange, todas, todas, todas vão lá pro culinária low cargo Desvendada. Por falar em culinária low cargo Desvendada, ontem eu falei dele aqui, mostrei tudo que tem dentro nele, mostrei um monte de bônus, falei o valor, falei que domingo quem entrar vai ter 400 reais de desconto, né? Quem quiser saber mais informações, é só assistir a aula de ontem, então eu pergunto pelo direct também, que eu vou te responder, tá? E eu sei que vocês devem ter dúvidas sobre a abertura da Desvendada, então hoje, no final aqui dessa aula, eu vou abrir um espaço pra vocês tirarem as dúvidas sobre a abertura das inscrições pro meu curso culinária low cargo Desvendada, que acontece domingo, dia 30 de janeiro, tá? Tem o link também pra entrar no grupo VIP de compra da Desvendada, que tá, esse link tá na descrição e também tá aqui no topo do chat do YouTube. Pra, se você já pensou assim, não, eu quero entrar no curso da Pathy e eu quero garantir todos os bônus, inclusive os bônus dos 100 primeiros inscritos, eu vou entrar no grupo VIP, porque eu já sei que eu quero entrar, quero virar Matilda, quero ser aluna da Pathy, vou entrar no curso, entra no grupo VIP, porque lá você consegue fazer a sua inscrição. antes da abertura oficial e garantir todos, todos aqueles muitos bônus que você ouviu ontem, tá bom? Bom, então tá, mais tarde eu vou responder tudo sobre o curso, tá bom, pessoal? vamos começar, vamos começar então? Eu imagino aqui na minha cabeça que o seu caminho na culinária low carb, a sua história com os pães low carb, né, mais especificamente, porque hoje esse é o nosso tema, tenha sido uma história ou está sendo uma história parecida com a minha lá no começo. será? Será que essa história, o que você tá passando e tem passado ou já passou em relação aos pães low carb se parece com a minha história? Vamos conferir? Preparei um vídeo com muito carinho pra gente falar disso aqui, um filminho rápido pra você ouvir e pensar se você também passou ou está passando por essa situação. Vamos lá? Foi um filminho pra vocês. Góis, barreira, produções, 1, 2, 3, rodou. Você chegou até a low carb provavelmente porque descobriu ter diabetes ou precisa emagrecer ou ambas ou até por ter alguém na família que precisa da sua ajuda com isso. Pode ser que você tenha ovários policísticos ou crianças autistas na família ou ainda se sente incomodada por não estar se alimentando bem e sabe que seu cansaço, desânimo, depressão, mal-estar e dores vem dessa alimentação cheia de farinha, açúcares e ultraprocessados que no momento te dá prazer mas que te faz mal a longo prazo. Pode ser também que você deseja melhorar a sua saúde e da sua família porque você quer muito que seus filhos cresçam saudáveis, possam brincar, estudar, serem felizes e eles não tenham tantos problemas com a alimentação como você teve. Ou pode ser também que você tá aqui pra cuidar dos seus clientes que tem todos esses problemas que eu falei. Você pode ter alguma dessas histórias com algumas diferenças mas eu sei que as nossas histórias, a minha e a sua são muito parecidas. Depois de decidir entrar na low carb, a culinária automaticamente começa a fazer parte da nossa vida. Buscar receitas low carb é parte da rotina. Ir pra internet, pro Instagram, pro YouTube, procurar receitas de pão low carb é o começo de tudo, não é verdade? A gente começa muito bem, muito entusiasmada com a low carb ali, mas depois de algum tempo comer ovos no café da manhã fica meio cansativo, né? Dá saudade de comer aquele pãozinho gostoso que a gente lembra lá do passado. E é atrás dele que nós vamos e também de outras gostosuras. Ao buscar por receitas low carb no Google, você pensa uau, aparecem muitos resultados. Dá alegria, né? Saber que tem tanta coisa. Aí a gente escolhe algumas receitas, anota e vamos pra cozinha preparar com o coração cheio de esperança. Eu vou ter um pão low carb gostoso de verdade. Prepara a massa e já pensa que amanhã você vai ter um pão delicioso. Leva pro forno e começa a sair um cheirinho maravilhoso. Tira do forno, olha pra ele e pensa. Não cresceu muito, né? Vamos ver amanhã no café da manhã. Na hora de provar esse pão não parece pão? Tá molhado. Tá parecendo omelete. Não tá muito bom, né? Mas é o que tem. Vou ficar com ele hoje. E com o passar dos dias já olhamos pra aquele pão com muita vontade de comer aquele pão do passado cheio de farinha de trigo. E se tiver em casa esse pão do passado, então, a tentação nos pega. Pensar em fazer aquele pão low carb novamente só de lembrar do gosto já dá desânimo. Um dia a gente acaba cedendo comendo o pão normal um pedacinho dele um pedacinho do bolo normal um pedacinho do biscoito quando a gente percebe mais de uma vez a gente não conseguiu seguir aquela alimentação que nos faz tão bem que a gente sabe que nos faz tão bem. Por quê? Porque falta aquele pão gostosinho pra ajudar. Nem é só o pão. Eu fiz o bolo também ficou uma leitura eu fiz um biscoito de farinha de coco e ficou parecendo serragem. Como fazer da low carb um estilo de vida desse jeito? A gente acaba desistindo mesmo sabendo que precisamos e que nos faz bem. Depois de alguns dias recomeçamos com muita força de vontade e quando ela acaba desistimos novamente. Aí a gente fica rodando em círculos recomeçando e desistindo. O sentimento é de medo por tudo de ruim que a gente pode estar fazendo com a nossa saúde. Um sentimento de fracasso também por não conseguir fazer aquilo que eu preciso. Um sentimento de dor por querer e não conseguir. Eu narro tudo com detalhes porque eu já passei exatamente por essa situação. Quando eu comecei a low carb lá em 2015 a minha vida era assim. Mas vem aqui olha bem nos meus olhos eu tô aqui pra te contar e te provar que não tem que ser assim. Você pode e merece ter quitudes low carb que sejam gostosos de verdade. Quitudes que te ajudarão a seguir a longo prazo nessa alimentação. Existe uma culinária low carb que choca que quem come diz nem parece que é low carb. No meu aniversário eu fiz um bolo de festa low carb nem eu acreditei que era low carb. Consigo comer bolo consigo comer pão eu posso comer uma fatia mas aquilo é suficiente pra me dar tanta alegria de me fortalecer a continuar na dieta e eu queria se agradecer porque eu tô muito feliz muito saudável. Veio essa pandemia o meu emocional realmente ficou muito abalado e a Pathy toda a equipe vieram pra me salvar. Ela nos faz sorrir cozinhando. Hoje eu tô bem voltei ao meu peso normal rapidamente com a low carb. Doce é o meu ponto fraco. Você não chega em 118 quilos porque você quer. O primeiro tiramisu que eu fiz na vida foi o que a Pathy ensinou. Obrigada Pathy Boys você faz toda a diferença no mundo low carb. Dá pra gente ser feliz e ser saudável ao mesmo tempo, né? Procurei pessoas que ensinassem a fazer receitas pro diabetes e eu não encontrei em nenhum outro lugar. Um dia eu encontrei a Pathy Boys e o Viá não é essa daqui que vai me ensinar a fazer receitas pra poder controlar minha diabetes até poder ficar livre dela como a minha médica diz. A gente quer saber o porquê que a gente quer entender o porquê e isso você proporciona pra gente. Permite caminhar com as nossas próprias pernas dentro da culinária low carb. Eu pego receitas de chefes que eu admiro muito e adapto e trago pra minha realidade low carb. Um método de fazer a culinária low carb que já ajudou milhares de pessoas de famílias e de negócios de produtos low carb. Uma culinária low carb que enche os olhos que é gostosa que entusiasma que é mistura de amor e conhecimento de técnica e criatividade de dedicação testes e muitos resultados surpreendentes. E pra isso que eu tô aqui há mais de 5 anos como professora de culinária low carb pra te guiar nesse caminho pra te ajudar mostrando atalhos pra que não erre como eu errei pra que você não erre mais. Uma culinária que te dá esperanças verdadeiras de viver feliz e saudável ao mesmo tempo. Pra cuidar daquilo que temos de mais valioso saúde família vida. E é com essa esperança verdadeira é que você vai parar de ter pão low carb e assim ó que tristeza você vai fazer um sanduíche você corta duas fatias e não cabe nem um quarto da fatia do queijo pesado abatumado omeletudo esse aqui vai sair da sua vida e na sua vida vão entrar pães low carb como esses aqui que eu fiz hoje. tcharam pães lindos pães altos pães fofos gostosos que crescem que são de outra era de outro nível depois eu vou aqui fazer uma comparação técnica desses dois pães tá do pão low carb omeletudo e do pão low carb da nova era pra você entender os principais problemas deixa eu te mostrar aqui por dentro olha essa textura ó esse pão fofinho ó pãozão minha filha pão de forma de verdade aqui esses são alguns dos pães né são duas receitas de pães lá do meu curso culinário no carbo do enado nós temos inúmeras receitas no domingo vou mostrar mais algumas aqui né mais algumas imagens fortes pra vocês mas agora eu quero te dizer o seguinte que eu sei que depois de tantas experiências ruins que você teve é difícil né pensar que tem algo diferente mas eu posso te garantir que sim e existem muitas muitas possibilidades aqui na aula de hoje na aula 5 eu vou te mostrar todas as etapas né desde a preparação até o momento de servir o pão que vão melhorar significativamente absurdamente os seus pães no carbo tá bom então as etapas que nós vamos passar aqui escolha dos ingredientes fermentação da massa modelagem e escolha das formas forno consumo do pão vamos falar um pouquinho também rapidamente sobre congelamento mas antes de começar eu quero só falar pra vocês a frase e a palavra-chave da nossa aula pra você preencher o seu material a palavra-chave aqui da nossa aula de hoje é dignidade porque todo mundo merece ter um pão ou carbo digno pra chamar de seu pra continuar na sua jornada dentro dessa alimentação que faz também e a nossa frase é merecemos um pão ou carbo digno tá anota aí frase da aula merecemos um pão ou carbo digno e a palavra-chave é dignidade tá bom então vamos lá enquanto vocês vão aí anotando eu vou compartilhar a minha tela pra gente corre lá pros nossos slides eu acho que seria bom mostrar que eu não malvado o Dandam é malvado viu gente o Dandam é pessoa malvada esse aqui é o pão de azeitonas tem um palitinho que eu cortei uma fatia é que não fica muito branco amor por causa da luz quando a gente estiver na outra câmera eu mostro mais de perto o Dandam é malvado ele quer te mostrar pra você sofrer ó a procura tem som tem som ai ai depois você vai ver ele mais de perto aqui tá bom então vamos lá todo mundo com o caderno e caneta na mão pra gente começar e o pão vai ficar aí te olhando o pão o meletudo e o pãozão lindão esse aqui são essas aqui são fotos de pães que eu fazia né lá em 2016 quando eu iniciei a low carb alguém se identifica? é igualzinho esse pão o meletudo que eu acabei de fazer aqui né acabei de mostrar esse primeiro e ai eu gosto sempre de falar o seguinte eu quero te mostrar aqui todas as possibilidades olha isso isso aqui são pães que são feitos pelos uma barriga no texto uma barriga pequena aqui ó obrigada são pães feitos pelos meus alunos lá do culinário low carb desvendado pra você ver que não sou só eu que consigo fazer o pão assim meus alunos aprendem aqui o que eu ensino e fazem pães até mais maravilhosos olha o pão do Daniel olha o paletone da Mayra maravilhoso né pão de queijo aqui o outro pão do Daniel pizza pão 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 de queijo pão 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 de queijo pão de australiano essa é a nova era dos pães low carb o que eu quero te falar é o seguinte que a gente precisa apesar de ver toda essa beleza dos pães low carb e saber que existem possibilidades né incríveis eu preciso te contar uma coisa é fazer né uma uma ressalva aqui porque eu sou uma pessoa extremamente honesta aqui com você sou transparente quem me acompanha há 5, 6 anos me conhece bem já a mesma distância mesmo online eu sempre sempre falo sobre isso você precisa anotar a gente precisa quebrar uma expectativa né quando a gente entra pra low carb né a gente quer um pão gostoso a gente quer um pão de íguro quer um pão maravilhoso mas na verdade a gente quer mesmo é o pão francês é o pão de farinha de trigo esse pão pra você que entrou na low carb esse pão francês igual a ele não tem como fazer você não consegue fazer um pão francês com a mesma casca e o mesmo miolo da farinha de trigo se alguém te falou isso por aí mentiu descaradamente pra você mesmo que ele tenha a cara do pão francês o sabor é outro a textura é outra por que isso meu Deus porque a natureza dos ingredientes ela é completamente diferente de um pão com farinha de trigo de um pão low carb na low carb a gente trabalha com farinhas mais úmidas com maior quantidade de ovos então a gente tem uma outra uma outra textura agora quer dizer que o seu pão low carb precisa ser isso aqui precisa quando eu procurei essa receita eu fiquei procurando receita de pão low carb ruim na internet é muito fácil achar inclusive o título desse pão aqui no vídeo era o melhor pão low carb o melhor pão low carb aí a pessoa faz o melhor acha que é isso aqui e fica chateado pão low carb não precisa ser isso aqui não precisa ele pode ser delicioso ele pode e deve ser fofinho alto com uma boa te dá uma boa digestão não esses pães pesados que você come uma fatia parece que você engolir um boi né porque tudo o ingrediente é tudo abatumado ali não tem que ser um eletubo ele pode e deve ser maravilhoso mas ele não será igual ao pão francês mesmo mesmo que aparente igual não vai ser não tem como não existe milagre que transforme a farinha né as farinhas que a gente usa na low carb em textura de farinha vitrine mas eu posso te garantir que existe um mundo incrível de pães low carb quando você quebra essa expectativa você se abre pra novos sabores pra novas texturas aprende como fazer um pão gostoso aprende a consumir de uma forma que ele fique mais gostoso tá então isso aqui é muito importante mas eu vou falar mais uma vez pra você não esquecer porque eu não fiz esse pão aqui à toa não não pense que o seu pão low carb tem que ser assim não tem isso aqui leva a gente a desistir tá bom então recado dado como são os pães da nova era Duda os pães da nova era eles são altos fofos eles crescem eles fermentam eles são de boa digestão eles são bonitos eles são atraentes eles são altos esse panetone esse chocotone quando eu fiz quando a massa tava na forminha a massa tava aqui nas fermentações e forno ele cresceu opa deixa eu pegar a maior aqui ele tava aqui nas fermentações e no forno ele cresceu tudo isso aqui tá tudo isso é técnica técnica cada pão tem uma técnica pra ser pra ser usada pra dar certos efeitos né um crescimento grande desse aqui a gente precisa usar técnicas específicas quer crescer menos usa outras pães low carb da nova era são lindos são atraentes como eu falei né você olha pra ele e fala ai fazer um mistinho quente aqui com queijinho minas orégano come o pãozinho low carb né você tem vontade de comer aqui tem uma massinha de pão que você transforma em baguete em esfirra essa é uma massinha doce onde é que está o segredo a gente corre pra internet e só fica nessa parte aqui quando a gente procura a receita né a gente vai lá procurar uma receita de pão low carb e quando você vê aquela receita e você pensa assim ah deve ter uma mágica né porque uma mistura de farinha de amêndoas ovo creme de leite fermento químico e sal virar um pão ah deve ter alguma mágica que eu não conheço né pois é é porque não tem técnica nenhuma né esse pão baixinho vale tudo aqui abatumado não tem técnica nenhuma o que que tá aqui debaixo da ponta do iceberg isso aqui é um iceberg a receita ela tá aqui na pontinha uma receita low carb bem feita ela tá aqui na pontinha no conhecimento raso quando você se aprofunda aqui você entende da técnica você entende todos os detalhes você entende porque que dá errado você entende porque que dá certo vou contar uma história rapidinho pra você entender o que que é esse iceberg aqui eu sempre falo que pra fazer pães né como esse que eu faço hoje eu também já fiz muito bom o melê tudo no passado né mas hoje não eu uso fermentos vivos né fermento biológico ou levã algum fermento de pão e aí uma seguidora me ouviu falando isso pegou a receita que ela tinha de pão o melê tudo colocou um fermento biológico ali e pôs pra assar me falou assim me mandou um direct brava também mate mas você falou que o pão ou o carbo colocando o fermento biológico melhora o meu ficou pior ainda ficou com gosto ruim ainda falei mas não é porque não é só colocar o fermento só colocar o fermento tá aqui em cima ó raso agora colocar o fermento entender como ele funciona entender como se alimenta o fermento entender sobre as fermentações os tempos os pontos e o assamento tá aqui embaixo tá e nós vamos ver aqui na aula de hoje e na aula de domingo um pedacinho do que tá aqui embaixo tá eu já até falei aqui agora sobre a fórmula do bolo melê tudo porque que esse do bolo não do pão melê tudo porque que esse pão que eu peguei na internet a receita tava lá o melhor pão loucado porque que ele ficou assim porque não tem técnica não tem equilíbrio de receita não tem fermento biológico não tem crescimento é mais um bolo salgado do que um pão né se ficar ainda um bolo salgado dá pra aproveitar como bolo salgado mas você ainda vai continuar sentindo saudade do pão vamos fazer uma enquete aqui pra esquentar mais ainda o seu pão low carb atual ele se parece mais ao pão A que é esse aqui os pães da nova era ou ele se parece mais ao pão B que é o estilo do pão que eu te mostrei aqui isso aqui era um pão meu lá no passado 2016 isso aqui seu pão é A ou B atualmente? B ixi tem muito B ave maria vamos acabar com esses B aí hein gente ai pois é as causas desse pão B é o mix de secos né que não usa farinha acessória gordura demais e fermentação química que não dá em nada esse pão aqui pra você ter ideia tinha farinha de amêndoas gordurosa creme de leite na massa gordurosa e ovo mais gordura por isso que ele fica com essa textura aqui ó ó pesado abatumado e não cresce né gente isso aqui são 200 gramas de farinha de amêndoas na receita a mesma ou melhor esse aqui ó tem menos farinha de amêndoas que o de lá eu pesei dois eles tem o meu pão tem 480 gramas aquele omeletudo tem 420 ou seja eles tem mais ou menos o mesmo peso mas é completamente diferente por quê? porque aqui a gente tem fermentação aqui você tem fermentação pra dar volume pra aerar pra deixar o pão leve né bom então vamos lá quando eu comecei né eu sempre falo de quando eu comecei porque né nossas histórias são parecidas com você viu no filminho quando eu comecei eu pensava que não dava pra usar fermento biológico nas receitas né eu pensava que porque todo mundo fazia com fermento químico naquela época eu inocente eu sempre fui curiosa mas eu falei ah vou fazer aqui com fermento químico também tá todo mundo fazendo vou fazer falei pra gente será que não dá pra pra fazer com fermento biológico eu pensei as farinhas low carb elas são baixas em carboidratos mas elas não são zero carboidratos isso foi lá em 2018 falei vou fazer uns testes com fermento biológico e aí quando eu comecei a colocar o fermento biológico nas massas de pão não é que cresceu falei gente o fermento fermenta farinha low carb sim por quê? porque ela tem um pouquinho de carboidrato lembra da primeira aula que nós vimos a tabela farinha de amêndoas tem 10 gramas castanho de canju 27 a cada 100 gramas então isso aí é alimento pro fermento olha que incrível e aí por muito tempo eu ainda não confiava 100% no fermento biológico eu associava fermento químico com biológico depois de um tempo eu falei vou me livrar do fermento químico nos pães e vou fazer tudo só com fermento biológico aí foi o que mudou a minha execução de pães na cozinha por muito tempo eu fiquei ali no fermento químico também depois que eu testei fiquei apaixonada não quero mais fazer pão de fermento químico de jeito nenhum de jeito nenhum qual que é a diferença do fermento químico pro fermento biológico isso aqui é uma chave eu falo que se tem um marco na minha carreira que divide a nova era dos pães low carb da velha era com os de fermento químico foi justamente eu ter insistido ali curiosa com o fermento biológico quando eu fiz os testes e eu peguei um potinho né eu fazia uma pré-fermentação pra alguns pães que era água morna açúcar e fermento aí o fermento alimenta do açúcar e faz a fermentação falei vou tirar o açúcar desse teste e vou colocar farinha de amêndoas pra ver se fermenta ele demorou um pouquinho mais mas ele fermentou nesse dia depois desse teste foi um marco pra mim né que iniciou a minha nova era dos pães low carb que é o que eu ensino pra vocês né a minha fase e o meu marco foi esse e o que que eu vou falar agora pra você da diferença do fermento químico e do fermento biológico pra você ver a diferença que faz usar um ou usar o outro o fermento químico pelo próprio nome você sabe que é uma uma reação química instantânea que acontece ali a gente tem a presença de bicarbonato e de um ácido né que pode ser tem vários ácidos ou algum sal que depois vem ácido enfim quando você coloca o fermento químico em meio líquido e depois no calor ele fermenta o que que é a fermentação dele ele reage né em meio líquido formando gás carbônico bolhas de ar essas bolinhas que ficam presas aqui no seu pão omeletudo né viu bolinhas bem pequenininhas isso aqui é fermento químico né ele reage com calor e com os líquidos só que é uma reação instantânea misturou colocou no forno ele cresce um pouquinho e não cresce mais né ele não tem o poder de ficar crescendo 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 certo ok então fermento químico o papel único e exclusivo dele é dar um crescimento leve pras massas beleza e o fermento os fermentos que eu chamo de fermentos vivos né fermento biológico fermento natural que é o levain e dentro do fermento biológico nós temos seco fresco seco instantâneo são fermentos são fermentos vivos por que que são vivos porque são vivos mesmo porque tem ali um monte de bichinhos maravilhosos um monte de micro organismos que trabalham a nossa massa pra gente cara eles são muito legais eles trabalham a nossa massa eles não dão só crescimento eles melhoram a estrutura deixa a estrutura mais firme eles melhoram o sabor né o seu pão ele fica mais leve mais suave com uma fermentação feita direitinho eles dão um cheirinho diferente eles são demais porque eles fazem muitas funções não é só crescer com o fermento químico né é um crescimento com estrutura com sabor com cheirinho bom com melhor digestibilidade porque ele vai quebrando ali todos os carboidratos presentes então você um pão low carb fermentado ele vai ter ainda menos carboidratos que antes né porque ele vai ser ter ali os carboidratos quebrados certo por isso que eu uso o fermento né biológico eu não sou muito fã do levão mas não é porque eu não acho ele legal eu acho ele muito legal mas eu não sou uma boa criadora de levão eu já matei tantos levãs que eu fiz gente não sou a garotinha do levão não eu sou a garotinha da praticidade do fermento biológico com uma boa fermentação pra não deixar ele indigesto tá como que o fermento biológico funciona o fermento biológico né ele é um um grupo de micro-organismos que se chamam Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces te adoro esse grupo de micro-organismos né as leveduras é que a gente chama também de leveduras né esse grupo aí que trabalha no seu pão eles pegam todos os açúcares disponíveis Saccharomyces fritose glicose e começam a quebrar esses açúcares começam a digerir esses açúcares e olha que lindo gente isso poesia isso poesia culinária eles pegam eles pegam os açúcares e transformam quimicamente em gás carbônico bolhas de ar gás carbônico e compostos orgânicos compostos orgânicos dão sabor ao nosso pão deixam o pão mais cheiroso mais gostoso então esses bichinhos esses caras sensacionais do fermento biológico eles quebram os açúcares e nos dão o que nós queremos sabor cheirinho bom estrutura crescimento sério palmas para Saccharomyces vai e além de tudo gente o mesmo grupo de micronismo Saccharomyces fermentam vinho ó coisa linda fermentam que mais é o vinho espumante também tem mais uma coisa a cerveja pra gente não toma cerveja não é o carb tem uma cerveja que são zero carboidratos então a Saccharomyces também fermenta a cerveja cheiro de pão hoje quando eu estava assando esses pães aqui a casa estava cheirosa aquele cheiro assim de hum amanhã vai ter café gostoso muito bem palmas com Saccharomyces aí no chat é então eu já te digo de cara fazer um pão com fermento químico e fermento biológico ou levain é outra coisa tá aqui é outra coisa a diferença do fermento biológico para o levain são várias diferenças o levain é o fermento natural você desenvolve o levain com vários dias vai cuidando alimentando e o levain ele tem a Saccharomyces também mas o levain ele tem outros micro-organismos tem alguns lactobacilos que dão algumas características muito específicas para os pães de fermento natural tem uma acidez gostosa ele fermenta também muito lentamente ele vai quebrando todos os açúcares dá sabores novos né e é você pode fazer o seu levain né mas eu como falei para vocês eu não é um pet que para mim não dá pode ser comum de ideia viu no futuro mas por enquanto eu já fiz várias tentativas e ah não gente não não dá agora é o seguinte quando a gente tem uma massa de pão low carb nós queremos usar o fermento biológico como nós temos uma massa com muito poucos carboidratos em alguns momentos nós podemos adicionar por favor muita atenção nessa hora para você não sair por aí falando bobagem nós podemos adicionar a massa uma pequena quantidade de açúcar açúcar mesmo muito bem pequena 5, 10, 15 gramas no máximo pate você está doida açúcar na low carb presta atenção no que eu estou te falando olha só quando você adiciona uma pequena quantidade de açúcar a massa de pão low carb crua e faz a fermentação dessa massa de forma adequada a massa final ela não vai ter resquícios desse açúcar esse açúcar serve para alimentar os seus bichinhos para que eles façam o seu pão crescer mais fermentam mais deixa o seu pão mais do todo ele acelera a fermentação tá então dá para fazer sem esse açúcar dá a fermentação vai demorar mais fermenta também só demora mais com o açúcar a gente acelera um pouco isso e não fica resquício de açúcar no pão eu tenho gente ó mais de 5 mil alunas e alunos eu não ia estar aqui falando algo irresponsável para vocês eu tenho alunos diabéticos assim um monte de alunos diabéticos inclusive eu tenho uma aluna que cuida da cunhada dela que é diabética tipo 1 que ela faz todas as receitas e me conta pátio media glicemia tudo certo que maravilha ela faz os pães a cunhada dela tem diabetes tipo 1 que é muito mais delicada do controle glicêmico e não acontece nada por quê? porque a quantidade de açúcar é pequena e ela será consumida pelo fermento se você fizer a fermentação de forma adequada tá agora se você vir por aí um pão low carb que o primeiro ingrediente é açúcar ou que o açúcar vai para adoçar não aí corre que é selada amigo corre que é selada tá não é isso que eu estou falando aqui certo anotou tudo aí beleza são maravilhosos são uns caros muito gente boa sacaram-me uns caros galera é eles decompõem por completo eles decompõem e consomem por completo essa quantidade de açúcar tá eu estou falando isso aqui com toda segurança tá eu tenho muitos alunos que são diabéticos eu não falo nada e seja aqui responsável você sabe você já me conhece você está aqui na minha quinta aula se você acompanhou a expedição você me conhece pelo menos cinco dias tá olha aqui a Dani a Dani é nossa aluna de muito tempo de muito tempo jamais jamais se tem uma coisa que eu me preocupo aqui é com a responsabilidade da informação que eu te faço isso que eu estou te falando aqui eu já ensino isso há muito tempo mas quando surgiu a associação brasileira low carb que está lá o doutor solto que fez a associação brasileira eles colocaram lá no texto deles sobre os produtos low carb que poderia acontecer a pequena quantidade de açúcar para a fermentação então não sou só eu que estou falando não é a ciência a aula de química que você deve ter pedido lá na hora de falar da fermentação alcoólica o doutor solto lá na associação brasileira low carb e a cozinha mostra pra gente na prática as pessoas a minha mãe é diabética você acha que eu ia dar um pão desse pra minha mãe se alterasse a glicemia jamais bom tipos de fermentos biológicos nós temos o fermento biológico fresco seco e seco instantâneo então é o seguinte qual que é a diferença deles o fermento biológico fresco é aquele que você compra na padaria que vem refrigerar é a saccharomyces bem hidratada já no ponto de entrar na sua massa pra trabalhar só que aí aquele fermento ele é super imperecível você compra ele não dura muito tempo na geladeira aí você perde perde o fermento ou tem que ficar inventando receita pra usar pra não perder inventaram então o fermento seco que é pra mim uma das melhores invenções melhores invenções o fermento seco ele é o fermento fresco só que desidratado né então ele tá ali em estado latente ele tá ali hibernando cochimando quando você coloca na massa hidrata aí ele fala opa acordei ele começa a agir então enquanto ele tá ali sequinho ele tá inativo ele tá em estado latente assim ó bem cochilando com a minha mãe depois do almoço aí a gente chega lá acorda a gente canta pra ela assim quando ele a gente é bem bem pela saco né ainda tá lá bem cochilando assim a gente chega assim é isso que você faz com o fermento seco quando você coloca ele na massa hidrata esse fermento e ele acordou tá ele acorda esse é o fermento seco e aí tem o seco instantâneo que é a mesma coisa do fermento seco só que ele tem né uma mágica que ele fermenta mais rápido então ele fermenta duas vezes mais rápido que o fermento seco o mais comum que a gente achar no supermercado é o fermento seco instantâneo tá o fermento seco é mais difícil de achar vou mostrar pra vocês qual que é o uso mostrar se você pegar esse aqui é o fermento seco instantâneo que eu uso o saf instant mas no supermercado você encontra outras marcas naqueles sachezinhos de 10 gramas sabe é aquele seco instantâneo vai tá escrito lá seco instantâneo quando eu quero fazer fermentações mais longas esse aqui é meio complicado porque como ele fermenta muito rápido a sua massa pode passar do ponto de fermentação também muito rápido então eu uso o fermento seco esse aqui eu compro no mercado livre é o caputo um fermento excelente gente excelente excelente então esse aqui é o seco e esse aqui é o seco instantâneo tá eu vou mostrar mais um pra vocês aqui eu sou só a pessoa ela gasta tempo da vida dela pra chegar na live e fazer isso aqui né gente não você não tá vendo não uma pessoa vomitando aqui na live coisa feia não dá né gente ninguém é obrigado é e ainda tem um outro potinho tá deixa eu pegar aqui é esse aqui que é um fermento que eu ganhei mas que ele é sensacional porque ele não tem glúten tá vendo aqui ser mais ele não tem glúten muitas pessoas aqui eu sei que são celíacas que trabalham com é trabalham com público celíaco né então não consegui não consegui não se você consegue tá tá então esse aqui o crescimento dele também é excelente ele é um fermento seco ó fermento seco biológico instantâneo tá vendo ele é instantâneo também ele é muito bom e o bom é que ele é sem glúten muitos fermentos que você compra aí no supermercado tem glúten pra gente que não é celíaco não é problema nenhum é um mínimo de glúten né só pela contaminação cruzada ali dos alimentos né pela são traços de glúten mas quem é celíaco não pode então esse aqui é bem legal vamos lá esse aqui é o fermais sem glúten seco instantâneo faz um print aí esse aqui é o seco instantâneo que eu uso e esse aqui é o seco caputo levito e saf instant da LESSAFRE pronto fizeram o print beleza bom então e tem um levante que eu não tenho nem aqui pra te mostrar né porque com certeza eu matei ele há muito tempo atrás o último levante que eu fiz eu lembro a gente tava morando lá no Ergolos quando foi isso? junho é maio junho assim ele durou eu fiz umas coisinhas com ele com os poquequinhos aí eu esqueci dele tem um passo cara quando eu abri o vidro era só fungo sei fazer? sei fazer gosto de cuidar? não gosto de cuidar adoro isso aqui ó praticidade isso ah o seco a gente coloca na geladeira depois de aberto? às vezes sim às vezes não vem geralmente indicado na embalagem eu guardo os meus em lugar seco e fresco aí é uma coisa gente ele tá aqui dormindo né tá aqui igual minha mãe cochilando e tal dentro do potinho dentro da embalagem mas se você deixou o fermento muito tempo assim depois de aberto né antes de você fazer seu pão faça o teste pra ver se ele tá ativo porque ele costuma perder a ação isso acontece e não é pouco já aconteceu com a gente com alunas na oficina de pães alunos vendados todo mundo fez o pão uma das alunas falou Pathy meu pão não cresceu nada falei bora testar esse fermento porque tem alguma coisa errada testou o fermento o fermento tava morto morto aqui já fermento biológico e aí ela foi correu na rua comprou outro fermento fez a massa de novo ficou um pão maravilhoso então testem como é que testem então Pathy pra você testar o fermento biológico o que você vai fazer você vai pegar 5 gramas de fermento biológico 5 gramas de açúcar colocar água morna não é quente pelança você mata ele também uma água morna morna pra quente que você consegue manter o dedo dentro dela uns 5 segundos coloca mistura coloca num cantinho ali espera 10 minutos se ele borbulhar ficar cheio de borbulhas assim fermentando louco assim ele tá bom se não aconteceu nada ficou aquela água parada o fermento tá xoxo tá então sempre façam esse teste hoje mesmo quando eu fui fazer esses pães eu nem lembro a última vez que eu tinha feito pão com esse fermento eu peguei esse fermento que tava restinho aberto joguei fora eu nem descei que era bem pouquinho já abri um novo tá bom o que que a gente pode falar aqui sobre tipo de fermentação né existem várias formas de fermentar várias formas de fermentar quanto mais experiência você tem mais você pode inventar na fermentação isso é isso é o lindo da fermentação os pães que eu fazia né no começo quando eu aprendi aprendi a fazer fermentação comparado com os de hoje né hoje eu tenho um controle muito maior no meu processo hoje se eu quiser esse pão aqui bem assim altão eu sei o que fazer se eu quiser ele assim bem no tamanho de pão de fome eu sei o que fazer então existem vários tipos né vários tipos mesmo você pode fazer uma fermentação mais curta mais longa você pode calibrar minha água aqui pra mim pode colocar em fermentação a frio né pode fazer muitas coisas com o fermento você tem que aprender primeiro a base né na aula de domingo né hoje é uma aula preparatória pra tudo que você vai aprender domingo né hoje você vai entender tudo aqui que você precisa pra fazer um pão maravilhoso certo domingo a gente vai colocar as mãos na massa que você vai fazer mas se você não assiste a sal aqui você não vai conseguir fazer seu pão domingo ok hoje é o cerne receita tá cheia na internet domingo é a receita hoje é tudo que faz essa receita funcionar tá então domingo eu vou te ensinar uma maneira simples de fazer uma fermentação que funciona tranquilo pão fica lindo pão fica gostoso mas é uma forma existem várias né pra vários efeitos nós podemos fazer várias fermentações então tempo de fermentação ponto tudo isso a gente vai ver na aula prática tá na aula eu vou te ensinar uma das formas é deixa eu ver se eu falei aqui tá vamos falar um pouquinho sobre forno o forno o forno pra você assar pães pra eles terem esse efeito aqui ele tem que estar pré-quecido tá forno pré-quecido temperatura pro fermento biológico não pode ser muito alta você vai ver lá no domingo que temperatura que nós vamos usar e pão precisa de um termômetro de forno né gente se você não souber ali qual a temperatura real do seu forno ele estiver muito forte ele não vai crescer tá vai crescer o consumo eu queria falar pra vocês deixa eu ver se eu quero falar hoje se eu quero falar do domingo eu quero mostrar vamos falar de conservação depois eu penso se o consumo é melhor hoje ou na aula prática esse pão aqui né depois que ele tá pronto o que que é o melhor jeito de consumir o melhor jeito de conservar eu tiro do forno assim que a forma já tá mais morna eu consigo pegar eu tiro esse pão assado da forma pra ele não esfriar dentro da forma caso isso aconteça o seu pão vai acumular muita umidade quando o pão sai do forno ele ainda tá quentaço ele tá cozinhando ainda e tudo quanto é líquido dele né que tá ali aquele vapor vira água né se você deixa o seu pão quente dentro da forma ele vai acumular todo aquele vapor em forma de água dentro do seu pão na casca dele então tirou conseguiu pegar na forma pra tirar o pão deixa ele secar deixa ele esfriar em cima de uma grade ou até de uma tábua se você não tiver uma grade mas ele tem que sair da forma tá não deixa ele esfriar ali dentro senão ele vai ficar com aquela umidade que você não gosta e que já é natural né uma certa umidade sim do pão ao carbo se eu falar pra você assim não, o pão ao carbo tem umidade nenhuma tem sim tem tem um pouquinho sim agora se ele tem umidade demais é porque ele é um pão preto né não é o caso aqui dos pães que eu quero ensinar pra você depois disso eu ainda gosto de fazer um passo que é opcional tá eu pego esse pão levo assim ó assim ou sobre a tábua ou em cima de um prato desse jeito aqui sem plástico sem proteção sem nada pra dentro da geladeira porque lá dentro da geladeira eu não sei se você sabe a geladeira é um ambiente seco né frio e seco então como é um ambiente seco a geladeira seca vai querer pegar a umidade do pão e vai dar uma ressecada nele de um dia pro outro né lá no Chile eu nem precisava fazer isso né porque o próprio ambiente já era seco eu deixava o pão em temperatura ambiente quando eu morava no Mãe Santiago isso foi há pouco tempo né e aí no outro dia o pão tava que era uma maravilha ele até mudava de cor de tão seco que tava aqui como é muito úmido agora a gente tem ali 76% de umidade eu preciso colocar na geladeira então quando tá muito úmido muito calor e úmido eu coloco na geladeira que eu deixo de um dia pro outro se eu for consumir esse pão ao longo da semana né agora se você não quiser fazer esse passo pra cortar no outro dia tudo bem você vai pelo menos deixar esfriar tá você pode não querer colocar na geladeira pra ele secar de um dia pro outro sem enrolar nada nele mas cortar o pão low carb quente não rola tá cortar o pão low carb low carb frio porque quente como eu falei tá cheio de vapores de água você vai cortar e vai sentir ele meu Deus tá parecendo uma melete mesmo o melhor pão low carb ele precisa esfriar de preferência no outro dia né que ele dá uma secada pra cortar e ficar melhor tá bom bom ele fica na geladeira todo o tempo dele então você fez o pão hoje pra consumir durante a semana ele precisa ficar na geladeira você tem que pensar que um pão low carb ele é feito com ingredientes naturais com ingredientes que não tem conservantes né como é conservante aqui né do nosso pão é o calor do forno que a gente mata os bichinhos e tem uma conservação por algum um curto período de tempo só que isso aí é risco porque se você deixa o seu pão fora da geladeira você tá numa cidade muito quente muito úmida que é a realidade de muita cidade no Brasil ele de um dia pro outro dependendo de se você tá no Pará num lugar que é muito quente muito úmido de um dia pra outro ele pode começar a babar e aí quando você vai partir a fatia do pão parece que tem um quiabo ali no meio e aí quando você separa a fatia fica uns fiapos assim aquilo ali é fungos né são fungos mofo seu pão tá contaminado estragado então o melhor jeito de guardar é em um recipiente fechado ou uma sacolinha de plástico bem fechadinha dentro da geladeira tá bem guardadinho ali ele vai durar cinco a sete dias dentro da geladeira e a notícia boa agora que eu quero dar pra vocês ele pode ser congelado só que eu falo isso com essa alegria gente porque tudo que pode ser congelado é vida sabe o que é? tudo que pode ser congelado é tempo você congela é tempo que você ganha no lugar de fazer um pão você pega um dia faz quatro deixa um pra semana congela três você tem pão pro mês e aí você não precisa se preocupar com isso mas você pode gastar seu tempo pra fazer o que você quiser ler o livro sair sair não porque a gente tá na pandemia tá difícil sair fazer o que você quiser ficar com seus filhos cuidar do seu marido namorar ou fazer o que você quiser até ver Silvio Santos não Silvio Santos nem tem problema mais gente tô ultrapassada então dá pra congelar por até três meses pessoal três meses agora eu vou pedir pro Gandão pra ele jogar a câmera aqui pra baixo Gandão por favor que eu vou te mostrar como que eu gosto de congelar e aí depois nós vamos criticar esse sai esse meu leitura a melhor receita do mundo a melhor receita de pão a pessoa vê essa vê que acha que é melhor aí dá vontade de chorar né ela seria pior né então é o seguinte tá ótimo esse palito aqui porque eu fui fazer a foto tá vendo eu queria colocar ele aqui inteirinho esse aqui aí é o seguinte olha só como é que eu gosto de fazer eu vou fatiar o pão então eu já faço aqui as fatias você pode fazer né mais fina mais grossa e o bom né que você pode dosar aqui e aí é o seguinte depois que eu faço as fatias eu coloco em um saco plástico ou em um pote né no saco plástico ele ocupa menos espaço no meu congelador pequeno e congelo assim as fatias no dia que eu quero comer um pãozinho low carb né quando eu tenho pronta eu quero todo dia pelo menos uma fatia que acompanha meus ovinhos omelete ou quando eu não quero um um queijinho um presuntinho parma eu coloco no saquinho então ele vai estar congelado eu pego a fatia que eu vou consumir né uma ou duas dependendo do que eu vou comer junto coloco na sanduicheira direto tá congelado coloco a fatia na sanduicheira e no café da manhã tá pronto com um pãozinho low carb maravilhoso quero que você observe que ó ele tem uma certa umidade sim é normal isso do pão low carb é normal por isso que eu vou te ensinar um truque pra consumir que fica mais gostoso eu acabei de falar já né mas ó é um pão que cresceu gente antes dele ir pra fermentar e ir pro forno ele tava aqui ó ele cresceu tudo isso a massa esticou esticou então colocou no saquinho plástico ele todo cortadinho essa massa ir tirando as fatias à medida que você precisa né tá na correria pega duas fatias coloca queijo orégano põe na misteira e pronto pronto um sanduichinho gostoso sobrou um franguinho desfiável o jantar coloca dentro do pão com queijinho tem um sanduíche com proteína com queijinho delicioso pro dia a dia ó com café da manhã dia a dia não café da manhã né pra um ovinho pra um ovinho agora olha só deixa eu te falar uma coisa aqui vamos cortar o pão dele a todos vamos qual receita é essa? a melhor receita de pão low carb assim era o título da receita eu quero te mostrar aqui ó olha só uma fatia do pão da nova era uma fatia do pão melhor pão low carb pão homem ele é tudo deixa eu te contar uma coisa esses dois pães esses dois pães aqui eles tem um peso muito parecido então duas fatias e o peso e as calorias são muito parecidas dos dois só que esse aqui não cresce esse aqui esse aqui ó ele tava assim nessa altura só que ele cresceu tudo isso esse aqui não cresce o que acontece? além de todas as coisas aqui que você já escutou desse pão que não é nada bom você olha pra essa fatia e fala senhor eu vou comer só uma fatia desse pão só porro vou comer umas quatro desse aqui você come um montão de calorias sem precisar por outro lado esse aqui é um pão que cresce é um pão esticado é um pão leve com uma fatia e dois ovos mexidos você tá bem além de tudo que eu já te falei aqui você ainda vai comer menos vai ficar com a barriga não vai ficar com a barriga pesada nesse e nesse vai que você vai ter que comer umas quatro aqui pra poder né olha só esse aqui pensa dá nem com o buraco do dente se você come uma fatia por café de manhã quanto vem desse pão vamos contar ó um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove, dez, onze, doze treze, quatorze quinze fatias esse aqui quinze fatias é um pão de quatrocentos e cinquenta gramas mais ou menos esse aqui tinha eu pesei acho que era quatrocentos e vinte gramas quatrocentos e vinte gramas você vai te cortar aqui vai dar vinte fatias você vai querer comer quatro, cinco fora o sabor né fora ó aqui abatumadaço não dá né gente isso aqui não é pão né vamos combinar não é pão não é bom já que a gente tá aqui nessa câmera eu quero te mostrar uma coisa esses pães né os pães da antiga a gente costuma fazer com forma de bolo inglês né é bem comum a gente ver na internet o uso dessa forma aqui pra orientar a execução desses pães e foi nessa forma que eu fiz era essa forma que indicava na receita aí gente isso aqui não é forma de pão né isso aqui é forma de bolo inglês não é forma de pão forma de pão pra dar formato de pão claro né gente com essa receita aqui a forma nem adiantava nem porque ia ficar um pão um pouquinho mais alto abatumado forma de pão é isso aqui gente ó forma de pão é isso aqui ó não é forma de bolo é forma de pão a câmera saiu lá é uma forma alta é uma forma estreita peraí estreita não posso achar estreita alta tá vendo fundinha aí fundinha porque aqui você dá o formato a altura do pão tá essa forma aqui eu comprei no mercado livre chegou aqui na minha casa então dá pra comprar aí no mercado livre se você quiser essa é uma forma mais nova né mas a minha forma velha de guerra é uma que é bem parecida tá vendo ela é uma forma também altinha estreitinha e maravilhosa forma de pão não é forma de bolo inglês tá a medida dessa forma aqui né dessa e dessa que é bem parecida elas tem 17 de comprimento 17 a 18 de comprimento e tem 8 de largura 8 de altura talvez eu tenha me equivocada em alguma coisinha mas é deixa eu pegar a antena aqui 17 eu sei que a altura ela 8 e meio 8 e meio 8 e meio é então 8 e meio por 8 e meio e 17 né esse essa forma eu usei pra fazer o pão de azeitonas e esse pão aqui que eu cortei eu fiz com a minha forma velha de guerra e aí claro que você precisa proteger essa forma com papel antiaderente né lógico que precisa então como que eu faço tem até um papel que eu guardei ali que eu usei pra assar esses panos pra eu te mostrar o formato dele se você não forrar vai grudar você vai passar um ódio menina então olha só ele tá sujinho porque ele foi assado no pão de azeitonas como é que é o negócio aqui eu coloco o o papel dover aqui coloco a folpa aí eu pego um lápis e marco o retângulo tá com lápis depois eu pego o lápis e passo aqui uma linha reta uma linha reta uma linha reta uma linha reta depois eu dobro dobro aqui dobro aqui dobro aqui 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 e aqui aqui isso aqui é papel dover não é papel manteiga tá é papel dover aí depois eu faço a junção aqui ó junto as três pontinhas junto ó pega do meio e essa aqui passa por fora essa aqui passa por fora mesma coisa aqui essa por fora e essa por fora tá ó a forma certinha aqui aí eu venho aqui e coloco não essa é da outra eu acho peraí não é daqui mesmo e coloco ela aqui e ajusto pronto forradinha papel dover tá não tem igual gente é maravilhoso maravilhoso se não for a Iliane perguntou se não for comendo a sanuecheira como faz pra descongelar você tira do congelador deixa descongelando em temperatura ambiente em temperatura ambiente e dá uma aquecida esse é o conselho que eu vou dar pra você sobre consumo o pão low carb quando você consome né ele sequinho torradinho ele é infinitamente mais gostoso se você prova ele do jeito que ele tá aqui ele tá gostoso mas se você dá uma esquentadinha ou na misteira ou na frigideira frigideira antiaderente ou uma secadinha nele no forno na airfryer é outro pão é outro pão por quê? acontece ali quando a gente aquece uma nova reação de maiar que é uma reação química dos né das proteínas carboidratos frente ao calor então você leva um pão né duas fatias desse pão pro forno dá uma aquecida os dois lados ficam levemente dourados cara é outro pão é outro sabor é outro pão low carb você quer aprender né uma dica top pra consumir seus pães low carb é essa dá uma torradinha antes do consumo e depois do congelamento isso é ainda mais importante porque no congelamento ele absorve um pouco de líquido né do próprio congelamento então pra você tirar esse excesso de líquido essa secadinha que eu chamo faz muita diferença essa aula de hoje é muita formação né gente muita formação é marciada é que vamos falar vai me xingar daqui a pouco tá certo bom então agora você quer muita coisa depois você assiste de novo anota domingo domingo eu vou complementar porque domingo nós vamos revelar agora os ingredientes surpresa né mas domingo nós vamos fazer a técnica de execução do pão ninguém por favor saia daqui com os ingredientes e começa a fazer em casa não receita porque eu não tô ensinando como eu só tô ensinando os porquês né os detalhes o como é domingo na última expedição ou na penúltima teve alguém que assistiu essa aula aqui pegou os ingredientes foi lá e fez o que aconteceu o pão não cresceu lógico porque eu não tinha ensinado a técnica de fermentação ainda então segura a onda aí que é domingo beleza domingo agora a gente vai só revelar os ingredientes aqui da nossa receita todo mundo com material na mão pra deixar um recadinho na tela até coloquei pra ninguém fazer bobagem página 14 do nosso livro de tarefas que foi liberado no primeiro dia de curso lá nos grupos de whatsapp atenção receita será estudada e explicada mas a execução será feita no aulão de domingo 30 de janeiro vamos lá aqui a fórmula 17 cm de comprimento 8 cm de altura e largura o volume aproximado de 900 ml eu vou ensinar pra vocês como calcular o volume na aula de domingo vou até anotar aqui pra eu não me esquecer de passar isso que é bem importante você anota aí pra mim no post-it cálculo de volume que aí eu ensino domingo quando a gente tiver com a mão na massa então tá qual o primeiro ingrediente aqui né é a nossa farinha base nossa farinha base é farinha de oleaginosa você pode usar amêndoas castanha de caju ou amendoim ou um mix dessas três farinhas né pra fazer o seu pão lembrando de tudo que nós falamos na aula de substituições a farinha de amêndoas é mais neutra e a de amendoim de castanha de caju tem um sabor mais intenso né então se você fizer com uma dessas duas sozinha vai ficar mais forte mas vai ficar gostoso só que vai dar aquele gostinho no fundo do amendoim da castanha de caju pode fazer uma mistura uma mistura que eu acho excelente que fica mais barata e é excelente 50 não 60 gramas de amêndoas 50 de castanha de caju 50 de amendoim fica um pão excelente gente mas excelente e fica bem mais barato né do que só com farinha de amêndoas pra quem comercializa isso é uma grande coisa então essa é nossa farinha base nossa farinha é acessória então já falamos aqui ó agora estamos aqui nossa farinha acessória é a farinha de coco viu que ela entra aqui em pequena quantidade pequena quantidade pra absorver os líquidos da receita os líquidos da massa pra deixar nossa massa mais sequinha poderia ser também fibra de bambu se fosse fibra de bambu eu usaria aqui em torno de 20 25 gramas beleza 8 gramas de oxílio 5 gramas de goma nossa pate pate como que pesa pequenas quantidades assim pois é tem uma aula complementar que eu deixei pra você como pesar a goma xantana esse vídeo está aqui no meu canal do youtube se você não assistiu pelo amor da saccharomis e cerevisiae assista porque se você não pesar essa goma xantana espicílio direitinho vai dar muita venda no seu pão tá anota aí assistir vídeo da pate góis como pesar a goma xantana só de você digitar no google como pesar a goma xantana patrícia góis vai aparecer pra você esse vídeo que é um truquezinho pra quem não tem balança de precisão 5 ovos a gente já falou aqui que o peso médio de um ovo é pra culinária eu considero 50 eu considero não né na culinária mas eu sempre uso em torno de 55 gramas então aqui são 275 gramas de ovos não é isso? 5 vezes 55 quanto? 5 por 55 275 só porque eu tô cansada confere pra mim então aqui tá aqui eu falei da balança então como pesar a goma xantana no vídeo aqui 275 gramas patrícia e aí se meu ovo for maior você vai ter que pôr um pouquinho menos vai pesando se passou um pouquinho tira um pouquinho se meu ovo for menor você vai ter que bater o ovo claro e gelo juntos e adicionar um pouquinho mais até dar 275 algo bem próximo disso 5 gramas de fermento atenção fermento biológico seco instantâneo nós vamos fazer uma fermentação rápida tá então 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo será consumido pelo fermento eu já coloco aqui pro pessoal no pirau 15 gramas de açúcar se você chegou aqui de paraquedas agora e começar a falar nos comentários açúcar é low carb eu vou te xingar porque eu falei expliquei tudo se você caiu de paraquedas e ficou e açúcar é low carb assista a aula completa ingrediente surpresa qual será o ingrediente surpresa da nossa aula anota aí 20 gramas de eritritol por que eritritol no pão o eritritol como nós estudamos na aula de adoçantes ontem ele tem um poder higroscópico grande ou seja ele resseca a massa um pouco e isso é interessante não é massa de colocar porque ele vai ressecar um pouquinho a massa vai deixar o seu pão com uma textura mais sequinha menos úmida mais seca olha que top essa dica aqui os 15 gramas de açúcar que eu falei 5 ovos fermento seco instantâneo já estou falando a função de cada ingrediente 2 gramas de sal 40 gramas de água 1 grama de água igual a 1 ml de água então são 40 ml ou 40 gramas de água anotou tudo vou dar um minutinho aí pra vocês printarem anotarem eu vou cortar mais umas fatias de pó pra ler tudo aqui printou anotou beleza muito claro muito claro repetindo a execução nós vamos fazer domingo juntos e juntas aqui e aí domingo quando eu estiver fazendo junto com você eu vou te falar um monte de coisa mais então eu não recomendo que você faça junto comigo eu recomendo que você anote tudo quando acabar a aula você vai fazer seu pão ou no dia seguinte anota porque as vezes a pessoa depois fala Pathy ai não sei o que aconteceu meu pão deu certo ele não sei o que aconteceu ele não cresceu porque você não me ouviu porque tem coisas que influenciam o crescimento então no domingo esteja aqui para ouvir tudo 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 depois com tudo fresco na cabeça e anotado você vai fazer seu pão para ele dar certo certo bom o negócio é o seguinte vou tirar algumas dúvidas agora aqui da da desvendada para quem quer perguntar lembrando que todas as aulas ficam disponíveis só até domingo dia 30 de janeiro tá então se você está aqui e tem dúvidas sobre o culinária low carb desvendada eu vou abrir aqui um espaço para vocês perguntarem tá bom uns 10 minutinhos aqui de perguntas vamos lá não tem que ser a forma com a medida exata viu gente não é medida exata tem que ser medida aproximada e o volume igual eba a Verita fez a torta de bacon que coisa boa eita papel dover no mercado livre que eu compro também viu o açúcar e o oriental precisam ser pulverizados não não precisa Simone porque eles vão dissolver ali é muito líquido né os ovos eles vão dissolver numa boa lembrando também que o material da nossa aula 5 material em PDF com resumo da nossa aula gente eu vou falar esse curso gratuito tá muito bom né muito bom e aí ele tá lá no nosso grupo de WhatsApp tá a equipe já vai deixar pra vocês lá o link pra vocês baixarem nesse link você consegue baixar os materiais da aula 1, 2, 3, 4 e 5 hein tá bom aí tem uma pergunta cadê isso tudo vai estar no seu curso Pat nossa mas muito mais Laysa isso e muito mais ontem eu falei detalhei todo o conteúdo desvendado na aula na aula 4 no final da aula 4 depois se você tiver interesse cola lá na aula 4 e assiste porque eu te mostrei tudo tudo mas tem tanta coisa Laysa é isso aqui muito mais viu o pagamento pode ser transferência bancária pode sim deslame formas de pagamento são cartão de crédito pode ser um ou dois cartões em até 12 parcelas pode ser PIX pode ser transferência bancária ou boleto bancário à vista tá pode sim a gente vai instruir vocês dentro dos grupos do grupo VIP tá se você já decidiu que você quer vir aluna entra no grupo VIP não sei se você entrou já no grupo VIP pra compra desvendada a gente vai orientar todo mundo bem direitinho sobre todas as formas de pagamento tá bom e como fazer e como proceder no dia posso não Zilda já estou entregando muito aqui e o dia que as aulas saem lá é domingo dia 30 de janeiro é açúcar açúcar é açúcar branco mesmo açúcar de mesa né como ele vai ser consumido não importa né aqui qual açúcar a gente usa açúcar branco açúcar mascava açúcar demerara o que você quiser ele vai ser consumido ele é em mínima quantidade você viu então não tem problema como entrar no grupo de whatsapp Eloise eu deixei o link pra você entrar no grupo de whatsapp no topo aqui dos comentários do youtube e também na descrição da aula desta aula aqui no youtube tá é só você clicar e aí você entra lá no grupo do whatsapp quanto tempo dura o curso Isabel o curso ele é todo gravado a única coisa que nós temos ao vivo são os plantões de dúvidas que são quinzenais durante seis não são seis semanas né são seis plantões quinzenais isso é ao vivo mas se você não puder estar ao vivo ele fica gravado pra você assistir depois e tem um espaço pra você deixar sua dúvida pra eu responder ao vivo tá mas o curso é todo gravado então você pode assistir quando você quiser e você tem dois anos de acesso a todo o conteúdo tá bom você já tem valor? tem sim Maria José ontem nós detalhamos aqui tudo né todos os módulos todos os bônus eu mostrei pra vocês que é muita coisa boa que tem dentro de verdade é uma formação completa da culinária low carb o valor do nosso curso ele é mil seiscentos e noventa e sete reais mas domingo dia trinta de janeiro nós vamos dar quatrocentos reais de desconto ele vai sair por mil duzentos e noventa e sete ou em até doze parcelas de cento e vinte e seis reais e trinta e seis centavos tá cento e vinte e seis reais a gente gasta gente se a gente pedir duas pizzas pra família no final de semana você já gastou mais de cento e vinte e seis reais aqui são cento e vinte e seis reais pra você investir no mês por doze meses pra um conhecimento que é uma formação completa pra melhorar a sua vida sua saúde com sua família e depois que você acabou de pagar se você pagar em doze meses você ainda tem mais doze meses de acesso ao curso e o suporte é pelos dois anos né dá pra entender aqui que o que a gente entrega é muito o preço né não condiz com todo o valor que eu entrego pra vocês no desvendado tá então esse é o preço porque o valor é muito grande né o valor é muita coisa boa que tem lá dentro pergunta oi Valéria o desvendado é sempre a mesma programação pães, doces, roscas tem alguma formação salgado, tipo almoço não Valéria o desvendado não tem refeições almoço, jantar não ele é tem o valor de pizzas, pães salgados doces bolos masterclasses bolos de festa esse é o o ramo do desvendado ele tá dentro das receitas de apoio né então não tem refeições pro dia a dia não tá no cartão direto será o mesmo valor do Pix isso mesmo já aqui 1.297 reais no primeiro dia 400 reais desconto no valor no cartão de crédito direto não tem juros se pagar de uma vez se pagarem boleto vai poder concorrer a 100 vagas pois só poderei pagar na segunda então você vai fazer o seguinte Patrícia você vai pagar no boleto vai pagar a segunda você vai mandar um e-mail pro nosso suporte e aí você vai falar assim olha meu nome é Patrícia tal, tal, tal eu quero garantir meu bônus das 100 vagas e eu vou pagar o boleto amanhã mas se você não pagar amanhã que eu sei que de domingo tem hora que não dá pra pagar boleto mesmo se você pagar no dia seguinte na hora combinada a gente garante pra você o bônus dos 100 primeiros inscritos mas você tem que escrever no e-mail meu nome é Patrícia eu vou pagar com o boleto amanhã tal, hora eu mando o comprovante eu quero garantir o bônus dos 100 inscritos se ainda der tempo lógico se você entrar lá mandar esse e-mail escrito aí deu 13 horas 40 minutos você já manda pro e-mail contato arroba patigóis ponto com tá bom quanto tempo dura o curso? esse eu respondi ah, mas é outra pessoa né Ivanice são dois anos de acesso ao curso tá dois anos mas tem mais tempo nesse curso por exemplo suporte por dois anos se você tiver pergunta todos os dias destes né 700 dias dá mais 700 né 760 70 dias que são dois anos se você tiver pergunta todo dia todo dia eu vou olhar sua pergunta e vou te responder então são dois anos de acesso ao curso e de acesso a mim pra te responder as coisas do curso ali dentro da plataforma as aulas de verdade serão diárias ou semanais Nivea boa noite elas são todas gravadas os módulos eles são liberados né paulatinamente então quando você se torna aluna é liberado pra você o primeiro módulo e alguns módulos bons na segunda semana os módulos salgados e na terceira semana os módulos luzes depois disso fica o curso todo liberado pra você aproveitar durante o restante do tempo de curso mas as aulas são gravadas e tem essa liberação né em três semanas você já vai ter todos os conteúdos liberados qual o conteúdo do curso Angélica ó é o seguinte nós temos um conteúdo principal do curso e nós temos os bônus né deixa eu mostrar pra você eu tô com o negócio aberto aqui vamos passar não vou passar tudo não tá gente é só rapidinho pra vocês que não ouviram então a gente tem um módulo de masterclass que eu te ensino tudo sobre faringas adoçantes né tudo são cinco masterclasses no primeiro módulo um módulo de pães low carb e fermentação um módulo de pizzas low carb um módulo de salgadinhos tem todos os salgadinhos que você imaginar bolos low carb e doces sobremesas né tem bolos de todos os métodos sobremesas né tem tortas docinhos módulos e etc são muitas muitas receitas em cada módulo tem o nosso livro único que tem não tá não 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 então tem todos os módulos e tem o livro único em pdf que tem todas as receitas do curso tem certificado tem bônus pros primeiros pros inscritos do primeiro dia oficina de pães que é um evento ao vivo que eu faço com os alunos pra ensinar o passo a passo pra fazer os pães né dois dois ou três pães a gente faz do início ao fim todo mundo junto ao vivo e online tem o módulo bolos de festa com muitas aulas sobre massas caldas recheios garnachas montagens buttercream docinhos de rolar um módulo completo de bolos de festa low carb estão aí eles lindos são esses os bolos que vocês vão aprender aqui as alunas que fizeram tem um bônus que é a imersão da Sofia então é um curso com a nutricionista Sofia Rezende pra você aprender a estimar as calorias os macronutrientes pra você ter liberdade de montar né a sua alimentação e você aprende também leitura de rótulos temos todas as aulas da expedição lá dentro vamos ter né como bônus tem o especial de festa junina com seis receitas de 2021 né que eu gravei o especial tem uma aula de precificação uma aula de fotografia pra quem comercializa tem a comunidade no Facebook pelos dois anos de curso e pro 100 primeiros inscritos tem mais dois bônus uma aula uma oficina gravada de uma mesa de petiscos completa uma grazing table tudo isso aqui low carb com duas sobremesas torta banofe torta de baunilha com morangos temos também um bônus uma oficina gravada de pães natalinos pra você aprender tudo sobre pães natalinos ficha técnica precificação se for o caso e ainda fazer sua colomba pascal aí com a mesma massa aqui ó olha só soma dos bônus né se você fosse pensar no preço de cada bônus ó só os bônus e não é preço fake não é preço real e mais os módulos cada um podia custar aí uns 500 reais né quanto tempo você ia demorar pra chegar em tanta receita em tanto detalhe mas né como eu falei no primeiro dia 30 de janeiro a gente vai dar 400 reais de desconto a partir do segundo dia o preço já volta pro preço normal que é 1697 a vista ou até 12 de 165 e 34 tá bom aqui a soma de pagamento lista BIP mais dúvidas aí não dá tem como renovar o plano para 200 tem sim Silvia pelo valor bem mais baixo que o curso né a gente faz a renovação sim nós vamos começar as renovações de 2022 já logo agora em janeiro já tem a luna cobrando já elas não querem largar não elas não querem me largar adoro acho lindo porque a gente fica né mais gentil sempre tem coisa muito boa no desvendado fora eu tô falando que as coisas que eu entrego pra você fora as coisas que eu invento falo ai vou dar uma aula extra ai vou dar uma aula extra esse mês aí fico só inventando coisas pra enriquecer o conhecimento de vocês eu sou conhecida como Brunson Fichinha da Culinária Alucarra pelas minhas alunas porque eu não gosto de dar eu gosto de distribuir conhecimento já podemos comprar Francis a partir de domingo 30 de janeiro quem tá no grupo VIP do WhatsApp vai receber o link às 13 horas a 40 minutos do horário de Brasília então Francis você já tá no grupo de WhatsApp do VIP você não tá ainda clica lá e entra que assim que abrir você já entra já vira Matilda tem mais linda? te espero na turma Francis aqui é uma boa pergunta Sônia vou sim vou liberar pra todo mundo tá? o curso da Sofia vou liberar na própria forma pra todos os alunos desvendados tá? pode deixar vai ter sim se eu estiver inteira até lá vai ter viu Maria? eu aviso pra vocês segunda-feira eu tô planejando um dia bem agitado pra gente ó pega aí que vai ser um dia muito junto forma de bolo inglês dá certo mas não vai ficar no formato de pão tá? tem que ser uma forma com a altura adequada senão ele não fica no formato de pão bonitinho Lana te espero no próximo viu? espero você vai ter compra inteligente? não Marina não vai infelizmente não vai ter compra inteligente não ainda chega uma pergunta as aulas podem ser acessadas a qualquer hora? qualquer hora vamos dizer ali qualquer hora de qualquer lugar desde que você tenha a internet né? então você pode olhar a qualquer hora durante dois anos vai ter as aulas ali onde e quando você quiser gravadas dentro da plataforma Hotmart ok? Vivi! Vivi? ainda não mas eu vou liberar logo logo pra vocês tá? o módulo de bolo de festa logo logo vai como receita extra aí dos próximos meses tá caprichado viu? um beijo né Matilda Linda que saudade que eu tava de ver você com essa criança linda aí nessa foto tem certificado? tem certificado assim você completando os módulos as aulas você tem lá até tem uma aulinha que eu gravei um videozinho pra você aprender como baixar o seu certificado não tem computador posso assistir no celular? pode sim lá aí pode assistir no celular sim muita gente assiste o curso pelo aplicativo Sparkle né? e pra baixar os materiais você entra na Hotmart mesmo pelo seu celular e consegue assistir do tablet do celular de qualquer lugar tá bom? quer um módulo de docinhos? Suyane Suyane a aula de docinhos ela vai no módulo de bolo de festa tá? pode ficar tranquila que ela vai logo logo pra vocês as Matildas Veteranas bom acho que foi né? sim muita pergunta já responde todo mundo andando acho que sim né? é tô aqui na produção todo dia não te largo parte pois é as Matildas elas entram no curso aquelas que querem empreender e tem inclusive algumas que entram que nem estão pensando que vão empreender e começam a empreender começam a vender porque é tão gostoso que todo mundo quer comprar né Vivi? aí você ficou até sumida é preciso um programa especial? não é através da plataforma da Hotmart é uma plataforma online é só você entrar no site da Hotmart e aí você consegue tá? se eu quiser fazer o curso daqui a três meses eu posso? você pode se você entrar nele e fizer a inscrição né? mas se você quiser comprar ele daqui a três meses ele não fica aberto a gente abre poucas turmas no ano porque como você pode perceber a gente tem plantões de dúvida tenho ali o suporte a minha dedicação completa né? para os alunos então ele não fica aberto tá? eu só abro esse curso poucas vezes no ano então eu não sei quando agora vai ser a próxima abertura tá? por isso é importante ter visto ali isso ai gente bom vamos descansar né? é aqui a Dani só para fechar beijo Dani querida beijo 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 se quiser chamar de low carb não exceto no pão né? como para fermentar não não pode chamar de low carb não você pode fazer o que você preferir mas você não pode chamar algo adoçado com açúcar demerara de low carb tá? Tânia você é minha aluna não é? se você pergunta no curso lá no curso tá? tá? isso Jaque isso mesmo te espero viu? não não precisa baixar não tá? só se você quiser usar o aplicativo mas se não quiser você entra direto pelo link que você recebe por e-mail tá bom? opa esse ó não tem o cartão vocês não parcelam o boleto? não não temos o boleto parcelado pelo menos não no primeiro dia gente provavelmente se tiver é pelo preço cheio né? se tiver a gente ainda não confirmou se vai ter é pelo preço né? de 1697 não é com os 400 reais de desconto não se rolar vai ser assim a gente ainda não confirmou com a empresa que faz isso pra gente se vai rolar ou não então a princípio não temos é não é Eliane? pois é os pães esses pães aí o melhor como carne oh meu Deus tristeza né? gente do céu vamos descansar muito sério serei matida com certeza minha xará Patrícia vai pra lista viva hein Patrícia que lindo te espero xará Claudete diferença de 100 não tem low carb tá na aula aqui no nosso curso tá? assiste a aula 1 que eu falei bastante disso bom então vamos então obrigada pela presença amanhã nós temos uma aula aqui já tô sem voz já é hoje é aula 5 né? já é 17º dia consecutivo de aula né? então a voz vai mesmo cuidando ela vai indo embora parece que eu fico empolgada eu fico gritando aqui igual doida né? igual macaco amanhã nós temos uma aula aqui às 8 da noite na aula de Brasília vamos falar uma aula bem leve uma aula de utensílios com tortilhas com guacamole com bate-papo que não tira dúvidas uma aulinha bem gostosinha pra gente preparar pro nosso aula final que vai ser domingo dia 30 de janeiro às 2 da tarde tá? ó deixa eu dar um recado gente se você quer entrar na desvendada por favor entre no grupo VIP do WhatsApp porque se você estiver lá você tem a chance de garantir todos os bóculos tá? quem avisa é amigo é façam as tarefas preencham o material façam o exercício da aula de hoje e acabando aqui eu vou fazer um post como todos os dias com uma foto e você comente por favor qual foi a coisa que você mais amou aprender aqui nessa aula tão rica em conhecimentos tá bom? espero vocês amanhã do mão bem do mão com Deus se tiver alguma dúvida ainda sobre o curso só me mandar lá no meu direct no Instagram arroba culinária underline low carb tá bom? beijo no coração muita saúde sempre pra você sua família obrigada obrigada toda a minha equipe que tá aí nos bastidores cuidando de tudo enquanto eu tô aqui de batom rosa choque só curtindo aquilo que eu amo fazer que é ensinar beijo tchau